Yeah, tá mais fresh com a bolsa da frente Diz o que que eu faço, é mais diferente Só que eu leu fresh, bitch, sai da frente Joga de quarto que não se entende Baby, tô te esperando na esquina Onde raio pulsa, rasgando a garoa fina Debaixo da blusa tem aquilo que alucina Bloco de cena, chuva sem ligar pra quem vacila Quando eu te pedi, mena só me chupa Tirando esse jeans, cê rasgou minha blusa Senta na minha pica, eu geloço a sua Hoje eu desisti quando eu tive nua Hoje eu tô tranquilo, portando meu Nike Jóia no meu pulso, meu óculos da Nike E ela vem de quatro, dizendo que é fã Chama uma amiga, resenta é de manhã Só portando Nike, e ela viu meu hype Já se apaixonou, tá querendo dar Bitch é safada, então vem mamar Tua amiga quer me dar, bota as duas pra mamar Outro Outro Legenda por Sônia Ruberti